A violência e a criminalidade no Rio de Janeiro. O policial militar da reserva é morto a tiros e o policial é afastado por farsa. A informação que chega com o repórter Rodrigo Viga. Mais um policial militar morreu no Rio de Janeiro nas últimas horas. Um sargento da reserva reformada, identificado como Rogério Perfeito da Silva, estava caminhando em uma rua. A sempre temida e perigosa Baixada Fluminense em Duque de Caxias, quando foi abordada por um homem armado. Não se sabe se foi uma tentativa de assalto ou uma execução. O PM foi baleado e ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital de Saracuruna. Já são mais de 50 agentes de segurança mortos em todo o estado do Rio de Janeiro neste ano de 2019. A polícia abriu inquérito para investigar o caso e analisa imagens de circuitos de segurança da região. Imagens que inclusive ajudaram a desvendar uma farsa promovida por PMs aqui do Rio de Janeiro em julho deste ano. Foi na ilha do governador, na zona norte da capital. À época, dois inocentes que estavam em um carro de passeio foram atingidos por tiros disparados por policiais militares. Dentro do carro estavam quatro pessoas. À época, os policiais militares envolvidos na ocorrência disseram que estavam em uma perseguição policial e acabaram, sem querer, atirando no carro de passeio. Mas, as imagens divulgadas nas últimas horas revelam que tudo não passava de uma farsa, de uma mentira dos policiais militares. Chegaram até a coagir, ou pelo menos tentar coagir, os ocupantes deste carro de passeio. Felizmente, os dois atingidos, os dois feridos, sobreviveram e ajudaram a contar a verdade à polícia militar e também à justiça fluminense. As imagens revelam um policial militar saindo de uma viatura, uma abordagem mal feita, sem o devido anúncio, sem ligar o giroscópio do veículo da polícia militar e, logo em seguida, três segundos depois, atirando no carro de passeio. Por decisão da justiça, o sargento da ativa, que deu os tiros, Alexandre da Silva, está afastado de suas funções do Rio de Janeiro. Patrico Vieja.